E vamos agora falar de novidades para os celulares Android. O sistema operacional do Google apresentou seis novas ferramentas para garantir mais segurança e qualidade de vida ao usuário. Vejam só. O Google anunciou seis novidades do Android que vão deixar o sistema mais seguro e conveniente. Entre os recursos essenciais, os destaques são o novo leitor de tela e a verificação de senhas com a integração do serviço chamado Password Checkup. Há ainda melhorias de qualidade de vida, como o agendamento de mensagens ou os novos cards no Google Assistente, que agora podem ser lidos com mais facilidade à distância. O mais interessante é que não será necessário atualizar o sistema operacional do seu celular para usar essas novidades do Android. Todas serão disponibilizadas de forma automática até mesmo para quem usa aparelhos com versões antigas, como o Android 6, 7 ou 9. Os detalhes sobre as novidades no Android estão no olhardigital.com.br. Após o boletim, acesse nosso portal e confira. Ouvir música sem interferência de ruídos, isso sim é uma boa, não? Pensando nisso, a Xiaomi lançou um novo fone de ouvido sem fio que propõe eliminar esse problema e ainda por cima com um preço bastante atrativo. Vejam só. A Xiaomi apresentou seus novos fones de ouvido sem fio, o Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, que conta com uma tecnologia capaz de cancelar ruídos. A fabricante garante que o usuário pode habilitar o recurso apenas com um clique e reduzir o ruído em até 25 decibéis. O Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro também chamou a atenção pelo baixo custo. O valor inicial do dispositivo é de R$ 1.800, que é algo perto de R$ 135. Outro diferencial do equipamento é que ele oferece 20 horas de reprodução, segundo a Xiaomi. E ele terá também um driver de 10mm, Bluetooth 5.0 e um design à prova de respingos e suor. Parceiras no desenvolvimento de carros autônomos, a Hyundai e a Aptiv colocaram seus veículos para circular pelas ruas. Por enquanto é somente um teste, mas já dá para ter uma ideia de como esses modelos vão se comportar em vias públicas. Acompanhe. A Motional, que é uma sociedade firmada entre a Hyundai e a Aptiv, se juntou às poucas empresas que iniciaram testes de veículos totalmente autônomos em vias públicas ao redor do mundo. Carros da companhia estão rodando sem motoristas pelas ruas da cidade de Las Vegas desde o início deste mês. Os testes ocorrem pouco mais de três meses depois da Motional receber sinal verde do estado de Nevada para colocar seus veículos autônomos nas ruas. Em seus passeios, os carros fizeram várias manobras, como cruzamentos de navegação, curvas desprotegidas e interações com outros usuários do sistema de trânsito, incluindo pedestres e ciclistas. Apesar de não ter ninguém no volante, a empresa mantém um funcionário no banco do passageiro durante os testes. Ele, é claro, tem a prerrogativa de parar o veículo se for preciso. A boa notícia é que nenhuma intervenção foi necessária até o momento. Outra empresa que já testa modelos autônomos nas ruas é a Weimo, unidade autônoma da Alphabet, que é a empresa que controla o Google. A Cruise, da General Motors, a gigante russa Yandex e a chinesa Baidu também já monitoram seus carros autônomos nas ruas.